Fala galera, aqui é o Lucas e... Agora sim. Fala galera, aqui é o Lucas e esteve mais vídeo. E hoje galera, estou aqui no Cuphead para um desafio do modo preto e branco, tá ligado? Tipo, assim ó, é... Aqui em visual, aqui tem os filtros preto e branco, tá ligado? E hoje eu vou tentar... Tentar zerar Cuphead assim. Não nesse vídeo, pelo amor de Deus. Então, bora lá. Ok, pra isso eu vou usar... É, eu vou usar os mesmos tiros que eu uso aqui. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Meu regular, né? Regular. Eu podia ter pego a cálice, né? Que é melhor, tá ligado? A cálice era melhor, mas ok, ok. Já estamos com o Cuphead aqui, então tá tudo bem, tá tudo bem. A gente releva, tá ligado? A gente releva, a gente releva e... Sou muito top, cara. Pera, 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 pera aí. Toma. Tomou, morreu, 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 morreu. Ok, 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 ok. Vou fazer aquela estratégia lá que eu gosto de fazer. Deixa eu usar um especial aqui pra morrer mais rápido. Eu podia ter feito isso daqui, sabe como? Vazendo os bosses secretos, tipo aqui. Eu sei que se não bater na cebola aqui, vem o rabanete, tá ligado? Mas isso deixa pra outro dia, tá ligado? Um outro dia. Tipo, o meu aniversário tá chegando. Que tal um vídeo sobre isso? Tentar zerar campeões de moto preto e branco com... Opa, é... Eita! Com... Com os bosses secretos. Seria legal, né? Se eles veem eu sofrendo no dia do meu aniversário. Mas, ok, primeiro bode já foi, bode pro próximo. Tá, sapitos, é o sapitos, é o sapitos. Que muita gente gosta dele, não sei como. Tá, eu sei como que identificam os peris, tá ligado? Quando tá mais claro, assim, é os peris, tá ligado? Então, vamos ficar prestando atenção. Nem sei qual título que eu tô, sério. Ah, não, lembra aí, lembrei, tá aí. Merda, eu tô com o especial errado. Merda, eu tô com o especial errado. Esqueci de trocar. Ah, tomei um dano ainda por cima. Pera, 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 pera. Caraca, 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 caraca. Toma. Caraca, velho. Eu tô com o especial errado. Pera, ele vai... Deixa eu ir pra essa forma aqui. Receba. Nossa, eu tô com o especial errado. Esqueci de trocar, mas ok. Aqui eu vou usar um charge, tá ligado? Um chargezinho aqui vai melhorar muito a nossa vida. Então, aqui, ó. Acabou, 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 acabou. Deixa eu fazer uma armadilha aqui. Pum. Ok, levou bastante dano. Então, como eu acho, né? Ok. Em cima, abaixo e... Ah, esqueci, peraí. Esqueci que o peri da acarice funciona com dash. Meu Deus, esqueci. Eu esqueço, tá ligado? Faz tempo que eu não jogo com acarice. Faz tempo que eu não jogo com cuphead, tá ligado? Esqueci de dar rolamento, cara. Tá, aproveitando que eu morri. Eu vou trocar o especial dela aqui, bora. Ok, 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 ok. Ok. Em cima, abaixo e dash. Nossa, eu fiz uma jogada aqui de rei, tá ligado? Ah, pra piorar minha vida, eu tenho tigre. Em preto e branco, cara. Eu não vou me dar bem aqui, não, viu? Só vi isso. Ui, isso daqui que... Eu não vou me dar bem muito aqui, não, viu? Opa, 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 ok. Embaixo e peri, ok. Meu Deus do céu, tá ficando complicado. É tigre de novo! Tigre de novo! Ah, meu especial não ficava pronto. Eu ia lançar já, mas ok. A gente releva, a gente releva. Nocaute, pelo menos. Mas o boss já foi, então bora pro próximo. Ok, esse boss aqui é... Esse aqui eu posso ter jogado de uma mão, tá ligado? Nem preto e branco esse boss incide em mim, tá ligado? Se eu tomar dano pra ele, normal. Se eu morrer pra ele... Nossa, aí eu sou muito noob. Mas falando nisso... Ai, ok. Falando nisso, eu tô muito ruim no Cuphead, sério. Como eu disse, eu tô muito tempo sem jogar, tá ligado? No sério. Ah, eu esqueci que eu tirei o especial. Eu esqueci que eu tirei o especial, mas ok, ok, ok. É... Ok. Ah, caraca, não! Ok, pera, pera, pera. Era pra eu dar um especial? Não... Não deixe, caramba. Morra. Pera, pera, merda. Boa, 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 boa. Morreu. Deixa eu dar o especial aqui pra baixo. Ok. Tome-se. Pera, que eu dei o especial ali errado. Pera, pera. Acabei de provar aqui que eu sou um mu... Ok, 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 ok. Duvido a morrer agora. Cheguei com bastante vida falando nisso. Oi. Opa. Pera, 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 pera. Nocaut, fi. É nocaut, fi. Pra próximo. Ok, 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 ok. Eu escolhi o Cuphead aqui, tá ligado? Sabe por quê? Eu não acho muito legal o tiro da cara ser de um avião. Eu acho meio merda, tá ligado? Sério, eu acho meio merda. Por quê? Eu sinto que ele dá pouco dano e o tiro vai muito lento, sério. O tiro vai muito lento. Eu não gosto de tiro que vai lento. Tipo, perseguidor. Não dá nenhum tipo de dano. Eu não vejo dano nele. Morre, pelo amor de Deus, que eu não gosto de desabosa aqui. Eu não gosto muito, eu não tenho carisma. Mas ok, deixou o Cuchá falando. Eu não acho muito legal os negócios aqui da cálice não, viu? O estilo da cálice aqui no avião não. Muito merda, tá ligado? Muito merda. Pô, pô, pô. Pera, 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 pera. Vamos ver daqui a pouco, esse ano. Que nem eu, Jué. Pera, 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 pera. Meu Deus do céu, que eu tô me dando aqui daqui a pouco. Ok. Opa, 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 opa. Nossa. Daqui a pouco eu vou olhar pras paredes, tá tudo preto e branco. Parece que eu tô nos anos antigos lá. Nossa, porque sério. Não, daqui a pouco eu vou olhar pras paredes, assim, vou ver tudo preto e branco. Porque se é, tá, pera, eu nem sei qual nave é. Tá, ok. Ah! As naves mais, mais claras e as naves mais escuras. Ah, tá, já identifiquei que... Ai, eu tomei um dono ali de idiota. Pera, 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 pera. Eu não vou morrer, só aviso isso. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Mor... Ela que morreu, caramba. Ah! Ok. Último chefe aqui por agora. Nossa, esqueci de trocar meu tiro. Nossa, eu esqueci totalmente de trocar meu tiro. Esses daqui não são muito bons pra esse bolso aqui, não, mas... Vamos ver se vai ser, né? Pera, 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 pera. Eu nem sei qual vai ser o pé. Ah, acertei. Graças a Deus. Porque, sério, tá tudo igual, sabe? Tá tudo igual. Pera, 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 pera. Toma, toma, toma. Ok, ok, ok. Pera, 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 pera. Ah, filho da mãe. É aquele daninho. Não, ful. Jogo, jogo, jogo. Era aquele mesmo. Mora, caramba. Nossa, esse bicho aqui me dá dor de cabeça, tá ligado? Esse bicho aqui eu acho que ele dá muita dor de cabeça e muita gente que joga, sério. Porque não é possível. Eu fico aqui, ó. Eu fico aqui, ó. Ninguém vai me dar dano. Receba. Toma. Ai, que tiro que eu disse, tá ligado? Ok. É, eu tô mandando bem mesmo com um tiro errado, tá ligado? Eu tô com um tiro aqui tudo errado. Eu esqueci de trocar. Meu Deus. Nocaute. Nocaute, fi. Nocaute.